Clou em cima Clou em cima Clou em cima Cuide muito Clou em cima Clou em cima Clou em cima Viu? O匝 Viu? Viu? Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Leitura. Leitura. Isso vem, não vies? O vosso, wer a minha atrás! No, pôl tire! Zé, ó. Zé, ó. Zé, ó. Zé, ó. Zé, ó. Zé. 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 ZéU. Zé. Zé. o que é isso? o destino, destino o destino o destino o destino a destino o destino Cora! 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 Há aqui! Tá! Cora! Cora! Ah, vai, vai, vai. Cai, cai, cai! Cora! bravo 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 schotter, schotter chotter equipe tribu tribu venga 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 Na frente, na frente. O que você está fazendo? Tô... Ah, a gente já pinta. É, 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 é. A gente tem que tirar o outro lado. A gente tem que tirar o outro lado. A gente tem que tirar o outro lado. Tô... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Achei! Achei! Achei!